A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 1, 2, 3, 3 5, 6, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1 Lindo, 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 Aplausos Segunda partida da decisão Ítalo do Celinho 1 a 0 Celinho Aplausos 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 Obrigado. 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 Porta partida. Isso nos caminhos. Dois nos caminhos. Dois nos caminhos. Obrigado. 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 Isso aí. Amém. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?